Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Todos estão na casa do barão para o jantar e nisso diz ela chama Leonardo no cantinho e diz baby aperte o cinto porque essa noite vai ser de muita turbulência e dá risada. Do Carmo ouve e diz a senhora está certíssima, diz ela diz como? E a do Carmo diz me desculpe se ouviu que não devia minha querida, é que eu tenho um ótimo ouvido, entende? Eu escuto uma risadinha de deboche a quilômetros de distância, diz ela fica com a cara no chão e a do Carmo diz por isso eu lhe digo que a senhora disse uma verdade profunda minha querida, essa noite vai ser muito da movimentada, não é Janice? E a Laura morrendo de medo de outro escândalo, diz faça alguma coisa meu querido. E nisso Leonardo diz com toda certeza minha esposa se expressou mal, eu peço desculpas dona Maria do Carmo que ela quis dizer, a senhora não deve ter entendido, ela quis dizer que a noite vai ser agitada porque será divertida, não é isso querida? Gisela diz claro que sim, Leonardo diz afinal de contas viemos aqui para isso mesmo, para nos divertirmos juntos e o Giovanni tirou minhas palavras da boca, cadê o garçom com a bebida? Do Carmo diz já que é um jantar festivo, vamos nos divertir e a Laura diz é minha querida tudo está bem quando acaba bem, e o subarão vai mostrar uma obra de arte para o Giovanni e a Gisela se aproxima do Leonardo e diz que situação e o Sebastião diz viu Janice, por isso que eu não queria vir. Nisso a do Carmo elogia o apartamento da Laura e a Gisela, pede para a Laura se ela pode mostrar o apartamento para a do Carmo e para Janice. E a Laura diz claro que sim, vamos todas, elas vão conhecer o apartamento da Laura e do Barão e o Alfred serve uma bebidinha para o Leonardo, enquanto isso na cozinha, o garçom vai na cozinha e diz que quase teve um arranca-rabo e o Viriato diz eu não acredito, mas a minha mãe acabou de chegar e o garçom diz é, foi a dona Gisela que começou, mas quem caiu com a cara no chão foi ela, porque sua mãe Viriato respondeu a altura na lata e deixou ela na maior cara de taxa e o Viriato diz a minha mãe não leva desaforo para casa. E o garçom diz é, daí ficou aquele clima, mas o doutor Leonardo contornou a situação, pediu desculpas para sua mãe, né, pelo que a Gisela tinha falado e ficou tudo bem, o Viriato fica chocado ao saber que o Leonardo pediu desculpas para a do Carmo e contornou a situação. Enquanto isso, no restaurante do Edgar, Edgar está dando umas dicas lá para o garçom que está no lugar do Viriato, nisso, uma moça chega e pergunta se o Viriato está, e a Isabel diz que não e a moça diz, ai que bom porque o meu marido veio junto, nisso o marido da moça entra, eles se sentam e o garçom diz, me desculpe minha senhora, mas hoje o Viriato não poderá lhe atendê-la como sempre, e o homem dá uma hora e pediu jogar bebida na cara da esposa, aquela confusão de ciúmes do Viriato. E a Isabel e o Edgar ficam olhando tudo assim que eles saem, dizem que feio, né, uma bacharia dessas, que coisa feia, né, parece que não respeitam a gente. E o Edgar diz, por isso que eu te amo, é tão delicadinha, e beija a Isabel. E o Edgar diz, e será que vai ter bacharia lá no jantar do Viriato, hein? E a Isabel diz, eu não sabia que ia ser um jantar assim pra duas famílias, sabe, eu não sabia que ia a Dona Maria do Carmo também. Se bem que a do Carmo é tão fofa que eu duvido que haja alguma confusão. E o Edgar diz, conhece a do Carmo, e a Isabel diz, só por telefone, ela ligou, fez reserva, mas aí a mamãe passou mal, eu tive que sair, lembra? E o Edgar diz, lembro, lembro, claro. E a Isabel diz, eu queria tanto conhecer a do Carmo, sabe como eu imagino a do Carmo? Tipo, a Maria do Dirceu de Castro, imagino ela assim, exatamente como a Maria. Engraçado, as duas têm cinco filhos, quatro homens e uma mulher. Eu tenho uma pena da do Carmo. O Leandro me contou a história da filha dela, como mesmo que é o nome dela? E o Edgar fica super nervoso e diz, bom, é melhor você ir pro Salão Lindalva, Quer dizer, minha linda? Outra hora a gente conversa. Edgar fica super nervoso e chega e chama a Isabel de Lindalva. Isabel, estranha, mas vai pro Salão organizar as coisas. Enquanto isso, Rita exige saber a verdade. Constantino diz que é tudo mentira. E o Cigano diz que é verdade sim, que o Constantino pagou, comprou a Rita. Nisso, Rita diz que é pra eles explicarem tudo direitinho. Mas no Salão, não no meio daquelas pessoas na rua. Enquanto isso, Cláudia está saindo de casa e a Nazaré diz, ah, vai aonde, hein? E a Cláudia diz, não interessa. E a Nazaré diz, vai encontrar o irmão do garçom ou o namoro já desandou, hein? E a Cláudia diz, não é da sua conta. Nazaré dá risada e diz, ah, pelo jeito, aquele Leandro já te deu um pé, né? Oh, raça de mulheres incompetentes pra segurar um homem, hein? Haha, songa monga. Você é igual a tua mãe? Nazaré entra no quarto, dá risada. Você olha no espelho e diz aquela anta. Que mão pesada que ela tem. Vai demorar pro meu rostinho voltar a ficar lindo. Enquanto isso, Cláudia vai pra sair de casa e resolve ligar pro Leandro. E o Leandro diz, que bom que você me ligou, quero tanto conversar com você, temos tanto pra conversar. E a Cláudia diz, então, eu vou numa reunião agora na casa do Dirceu, me busca lá. E o Leandro diz que vai buscar a Cláudia lá, enquanto Nalva está no apartamento, tocando na barriga e se olhando no espelho e pensando no Leandro. Enquanto isso, na casa da Laura, do Carmo, Flaviana, Janice, do Carmo, Gisela e Laura estão no quarto da Laura. Do Carmo elogia que o apartamento é lindo e diz, deve ter o quê? Uns 600 metros? E a Gisela diz, como? Você sabe exatamente isso? E a do Carmo diz, é que eu trabalho nessa área. E a Gisela fica admirada como a do Carmo entende tudo de construção. E a do Carmo pergunta no que a Gisela trabalha. E a Maria Eduarda diz que a Gisela tem horror a palavra de trabalho e que ela não trabalha, não faz nada. E a Gisela diz, calma, não é bem assim. E nisso, na sala, o barão está mostrando aquela obra de arte para o Giovanni. E o Giovanni diz que é uma obra de arte bonita. E o barão diz que vale uns 10 mil dólares. E o Giovanni faz um cheque e diz que compra. E o Leonardo diz que é dinheiro jogado fora, comprará aquela escultura. E o Giovanni diz que o dinheiro é feito para gastar. E se o barão diz que é bom, ele compra. E o barão diz que o Giovanni pode doar para um museu. E o Leonardo diz que não há nenhum museu que aceite peças daquele estilo. E o Giovanni diz, mas me deu uma ideia maravilhosa. Se não há, vamos abrir um museu. E o barão diz que ideia maravilhosa. E o Giovanni diz, é mais do que isso, é fenomenal. E o barão diz, eu já estou até imaginando o museu. Giovanni em prota. E o Giovanni fica todo felizinho. E o Sebastião diz que um Cezane vale muito mais do que aquela obra de arte. E o Leonardo diz, você conhece algum Cezane que está à venda? E o Sebastião diz, não, mas sei que um logo irá aparecer. Enquanto no quarto da Laura, a Flaviana diz, vocês acham que o Giovanni, meu genro, tem alguma chance de ficar, assim, mais fino? Mesmo com as dicas do barão? E a Laura diz, claro que sim. Ele tem algo só dele. Parece ser uma pessoa bondosa, carinhosa. E a do Carmo diz, e se é? E a Gisela diz, ele é seu. E a do Carmo diz, marido? Amante? Amigo? E a Joaquim diz, que isso? Do Carmo e a do Carmo diz, eu sou direta? Foi o que ela pensou, mas não. Ele não é o meu marido, é o meu melhor amigo. E a Maria Eduarda diz, ela é casada com Dirceu de Castro e a Gisela diz, aquele jornalista, e a Maria Eduarda diz que sim. E a do Carmo diz, é isso mesmo? No momento, digamos que estamos dando um tempo, mas o Dirceu é o meu homem. Enquanto isso, o Shaolin se prepara para buscar a Daiane para levar ela no baile e o diz para o gato, manter a Larissa bem longe deles. O gato pede dinheiro para levar a Larissa para longe, enquanto na casa da Rita, Daiane está já irritada com a demora da Rita. Faz carinho na sua filhinha e diz, e agora, hein, minha filha? A mãe está demorando tanto para chegar e nisso falta a luz, e a Daiane acende uma vela e deixa assim, bem pertinho da janela. Enquanto a Carminha está dormindo. Enquanto isso, todos estão lá na rua porque faltou luz. E a Daiane vai falar com a Jandira e diz, e a minha mãe, hein, está demorando, hein? E a Jandira diz, eu acho que logo ela chega, ela só foi no ponto do táxi falar com o seu Constantino. Mas aconteceu alguma coisa com a Carminha? E a Daiane diz, não, não, não aconteceu nada. Nisso, volta a luz, Shaolin chega. E a Daiane diz, e acho que não vai rolar não, hein? Minha mãe não chegou ainda. E o Shaolin diz, e então estou indo nessa, hein? E a Daiane diz, não, não, pera aí. A Carminha dormiu, minha mãe não deve demorar. Vamos, e a Daiane sai com o Shaolin para ir no baile e deixa a Carminha dormindo com a vela acesa no quarto perto da cortina. Enquanto isso, no salão, Rita exige saber toda a verdade. E o cigano diz que é isso mesmo que o Constantino comprou pela Rita como se fosse uma escrava. Rita fica chocada. O cigano sai e a Rita diz, é isso, Constantino? Me diga, é isso? E o Constantino diz que sim, que o negócio já está feito, mas ele fez isso por amor. Rita fica chocada e diz para o Constantino sair da vida dela. Nisso, há um sujeito que fica olhando, observando todo o lugar onde a Rita está. E vê que a Rita fica lá sozinha, chorando após expulsar o Constantino. Enquanto Daiane e Shaolin estão dançando, Carminha está lá sozinha no quarto com aquela vela acesa. Enquanto isso, aquele homem que estava de olho na Rita se aproxima da Rita e diz, Saudade do velho amigo? Rita olha e diz, Gavião, o que você está fazendo aqui, hein? E o Gavião diz, ah, Rita, estou na área. E a Rita diz, você está sumido há mais de dois, três anos. E o Gavião diz, é, tive preso, mas estou aqui de volta. E nisso, o Gavião mostra entorpecentes para a Rita. Enquanto isso, Constantino sofre e na casa da Rita, Carminha está dormindo. Mas, pega fogo na cortina, porque a Daiane deixou uma vela acesa bem perto da cortina. E pegou fogo na cortina. Enquanto Carminha está dormindo sozinha em casa, começa a pegar fogo no quarto onde a Carminha está dormindo. E não há ninguém em casa, gente. Esse foi o capítulo do dia, muita coisa acontecendo, hein? Escreva nos comentários o que você achou do que a Daiane fez. Saiu e deixou a Carminha sozinha com a vela acesa no quarto. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.